Seja o Senhor e o Senhor, a família do Senhor, a beleza e a santidade. E se você tem o céu, deva a alma, criador, a verdadeira divina, caridade. A caridade e a perfeição, eternamente, eternamente. A caridade e a perfeição, eternamente. Amém. 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 Vamos repetir o coro cantando com o óleo. A caridade é a perfeição que permanece eternamente. O fiel a Deus, que se após o ir receberá, na caridade é excelente.